A gente volta a falar agora sobre a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-geral do Alckmin. A cerimônia que oficializa o resultado das urnas está prevista para acontecer daqui a pouquinho, a partir das duas horas da tarde. Mas esse rito acontece em meio a um cenário de polarização no país, mesmo após o fim das eleições, é isso mesmo. No entanto, a diplomação deve mesmo colocar um fim às manifestações bolsonaristas contra a eleição de Lula? O que vem acontecendo? Esse é o tema do debate que começa agora aqui na CNN. Para isso, convidamos a deputada federal reeleita pelo pessoal do Rio de Janeiro, Talíria Petroni. Talíria, boa tarde e bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. E o deputado eleito, tenente-coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Deputado, bem-vindo também aqui. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Talíria. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Antes de mais nada, nossas regras. Temos por premissa aqui o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de dois minutos para cada resposta. Para que eu não seja indelicada, eu nunca quero ser, interrompo os senhores. Temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, eu vou à primeira pergunta para a deputada Talíria. Talíria, a diplomação põe fim aos atos contra a eleição de Lula? Bem, Luciana. Primeiro que eu acho que essas manifestações antidemocráticas que questionam o resultado eleitoral auditado, que pedem intervenção militar, elas não deviam caber na ordem democrática. E a pauta agora não é essa. A gente teve um presidente eleito, escolhido pelo povo, que impôs a primeira derrota da história do Brasil, de uma tentativa de reeleição de um presidente exercício. Foi o maior uso ilegal da máquina pública para tentar inviabilizar a vitória de Lula, mas o povo deu seu recado. Então, do meu ponto de vista, esses que ficam na porta dos quartéis, sinceramente, quem tem tempo para isso num Brasil do jeito que está, precisando ser reconstruído, deve ser herdeiro com medo de taxação de grandes fortunas. Tem que, inclusive, responsabilizar quem financia, esses que estão nas portas do quartéis, uma manifestação inconstitucional. E a pauta do Brasil são as reformas populares que têm a ver com a realidade do povo. Do meu ponto de vista, são supostos protestos que estão descolados do que a realidade de um Brasil com 33 milhões de famílios, com metade da população convivendo com algum grau de insegurança alimentar. Então, a pauta do povo é a gente ter abertura no orçamento, no orçamento, inclusive, destruído por Bolsonaro e por seu governo, para a Bolsa Família, de R$600,00 e R$150,00 para crianças na primeira infância. É a gente ter a possibilidade de ter aumento real de salário mínimo que Bolsonaro não se movimentou para ter. A gente está no último período que a gente viu, é um Estado quebrado, não tem dinheiro para a farmácia popular, para a merenda, as universidades com possibilidade de fechar, com bolsistas sem receber. Então, no meu ponto de vista, a agenda para o povo não é a agenda de um grupo minoritário de extrema-direita que hoje está na porta dos quartéis. É a agenda de um povo com fome que precisa ser atendido. Eu vou repetir a pergunta, então, para o deputado Zucco. A diplomação põe fim a atos contra a eleição de Lula? Boa tarde, Luciana, mais uma vez. Eu vou começar lendo para quem nos assiste, inclusive a deputada em questão, ela é defensor dos direitos humanos, o artigo 19 da Declaração Universal. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade sem interferência, ter opiniões, de procurar receber e transmitir informações e ideia por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Ainda, o artigo 20, todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Poderia também falar aqui da Constituição, eu não consigo entender o PSOL, um partido que tem as suas bandeiras, como, por exemplo, uma bandeira que, na minha visão, é extremamente errada, que é a liberação da maconha, que muitas vezes é considerada crimes em diversas pautas, e nem por isso a gente deve oprimir e oprimir ou proibir as suas opiniões. Então, não são atos antidemocráticos, são atos ordeiros, pacíficos, de um processo eleitoral que não teve equilíbrio, um processo eleitoral que simplesmente tinha parcela da imprensa com já um candidato, onde tivemos problemas claros e evidentes na campanha, com mentiras, com fake news. A população não quer um ex-presidiário, um descondenado, a população reivindica informações contra o radiolão, informações legítimas. Então, eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado, porque a esquerda tem uma característica sempre pujante de manifestações. Imagina assim que agora ela critica uma manifestação no mínimo incoerente. Sim. Eu vou continuar com o senhor, deputado Coronel Zucco. Em recente entrevista, o vice-presidente Hamilton Mourão disse o seguinte, abre aspas, está chegada a hora de as pessoas compreenderem que ele, se referindo ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito e agora tem que governar, fecha aspas. Para Mourão, as manifestações que vêm ocorrendo por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que não aceitam o resultado das urnas, é um proteger, um protesto, entre aspas, tardio, e disse que as manifestações deveriam ter acontecido quando o Lula teve seus direitos políticos restabelecidos. Qual é a sua avaliação sobre essa declaração? Eu tenho grande respeito pelo general Milton Mourão, é um amigo pessoal, é uma pessoa que realmente me espelha em diversas áreas. Eu acredito que em grande parte do que ele quis dizer é que a gente não podia ter admitido um descondenado, ou melhor, um condenado em três instâncias, ter sido descondenado por um motivo de CEP, porque não era Curitiba, tinha que ser Brasília, ou pela interferência no diretor-geral da Polícia Federal, que não deveríamos ter aceitado também. Eu também acredito que o general Mourão falou tardiamente, mas em nenhum momento falou antidemocrático, ou manifestações que não têm a legitimidade, porque eu não tenho dúvida que a deputada, como uma pessoa que também prega e tem as suas bandeiras, ela também acredita na importância da liberdade de expressão. O general Mourão, ele fez um diagnóstico pautado nos acontecimentos, a gente verificou também que houveram declarações por parte do Ministério da Defesa, pelo próprio partido do presidente, o partido liberal, solicitando de forma jurídica, ordeira, dentro das quatro linhas, respostas por parte do Tribunal Superior Eleitoral, e não houveram essas respostas. A população, ela está, sim, descontente, ela está, sim, reivindicando, porque estamos vendo aí um grupo de transição, uma larga ficha, por que não dizer criminal, alguns foram presos, outros respondem na Justiça, estamos vendo uma PEC da vergonha, que se é para pagar o auxílio emergencial, não precisava ser esse valor, nós teremos condições de ir com 70 bilhões, se eu não me engano, não sei exatamente o número, mas não mais de 150 bilhões, por que este valor? Para que este valor? E por que também que a gente não fala de todos os feitos, na infraestrutura, na saúde, na educação? Sim. Vou repetir a pergunta para a deputada Talíria. Em recente entrevista, o vice-presidente Hamilton Mourão disse o seguinte, abre aspas, está chegada a hora de as pessoas compreenderem que ele, se referindo a Lula, foi eleito e agora tem que governar, fecha aspas. Para Mourão, as manifestações que vêm ocorrendo por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que não aceitam o resultado das urnas, é um protesto, entre aspas, targio, e disse que as manifestações deveriam ter acontecido quando Lula teve seus direitos políticos restabelecidos. Qual é a sua avaliação sobre essa declaração? Deputada, deputada, eu acredito, não sei se a senhora fechou o áudio aí em algum momento? Sim, por favor, então pode recomeçar. Ah, continuo sem áudio, deputada. Veja se não está mutado o microfone. Não, não consigo ter o áudio da deputada ainda. Se a deputada não restabeleceu o áudio agora, a gente faz o seguinte, a gente vai a terceira pergunta de novo para o deputado Coronel Zucco e em seguida a gente tenta retomar o contato com a deputada Talíria e ela responde três perguntas quase seguidas, deputada. Ainda não. Vamos então com a... Enquanto restabelece o áudio da deputada Talíria Petroni, a gente continua aqui com o deputado Coronel Zucco para uma pergunta. Eu vou então à terceira pergunta, deputado. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação na qual defende que a Corte rejeite o pedido de adoção de medidas feito pelo Ministério Público de Mato Grosso sobre a possibilidade de novos bloqueios de estradas no Estado. No pedido, o procurador-geral da Justiça do Estado, José Antônio Borges Pereira, pediu a identificação dos 177 veículos que participaram dos eventos, além da apreensão de todos os bens móveis, de logística, apoio e consumo que estiveram em poder dos manifestantes. A PGR afirmou que existe ilegitimilidade dos Ministérios Públicos Estaduais e que não cabe a terceira interessada formular pedidos que não sejam próprios de órgãos com legitimidade ativa para instaurar ações de controle. Deputado, sua avaliação. Deputado, sua avaliação. Agora, deputado, acredita que agora é o senhor que está sem o áudio aqui para a gente? Pois então, nada foi feito, então algo aconteceu de técnico aqui. Restabelecemos o áudio da deputada Talíria? Ainda não. A gente vai fazer o seguinte, então. A gente não consegue agora continuar esse debate porque vocês perceberam, tanto o deputado Coronel Zucco quanto a deputada Talíria, os dois perderam o áudio aqui ao vivo. A gente vai retomar dessa pergunta daqui a pouco, assim que a gente restabelecer essa questão técnica. Olha, nós retomamos o contato com a deputada Talíria Petroni e o tenente Coronel Zucco. Vamos retomar então o debate CNN. Vou repetir a pergunta para a deputada Talíria, a pergunta que eu fazia, deputada, o deputado já respondeu. Em recente entrevista, o vice-presidente Hamilton Mourão disse o seguinte, abre aspas, está chegada a hora de as pessoas compreenderem que ele, se referindo ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito e agora tem que governar, fecha aspas. Para Mourão, as manifestações que vêm ocorrendo por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que não aceitam o resultado das urnas. É um protesto, entre aspas, tardio e disse que as manifestações deveriam ter acontecido quando o Lula teve seus direitos políticos restabelecidos. Qual é a sua avaliação sobre essa declaração, deputada? Preciso concordar com o Mourão, por incrível que pareça. Queria dizer ao deputado que o povo elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Esse foi o resultado das urnas e isso precisa ser respeitado. Veja, mesmo com o resultado apertado, por conta de um uso ilegal da máquina pública, a gente tem hoje uma estatística, saiu recentemente uma pesquisa da Quest, 93% dos brasileiros querem que o governo dê certo. Agora é hora da gente reconstruir o Brasil que está sob escombros, deixado pelos últimos quatro anos. E do ponto de vista desse fortalecimento das liberdades democráticas, não é verdade, deputado, que vale tudo em nome da liberdade de expressão. Pedir golpe militar, intervenção militar é inconstitucional, deputado. O senhor vai estar na Câmara daqui a pouco representando o povo brasileiro e precisa também entender das quatro linhas da Constituição. Não vale tudo em nome da liberdade de expressão. Não vale pedir fechamento de Congresso. Não vale questionar um resultado legal auditado das urnas. Nossa tarefa agora, além das reformas populares para fazer comida chegar na mesa do povo, essa é a agenda do povo que elegeu Lula. A gente precisa revogar os atos antidemocráticos do seu governo. Estamos falando de revogar as medidas armamentistas que fortaleceram armas circulando no país. A gente precisa fortalecer, avançar no debate de memória, verdade e justiça. Houve uma destruição dessa pauta. O Ministério de Direitos Humanos, por exemplo, teve um terço do orçamento de 2015 e parte desse recurso contingenciado. A gente precisa trabalhar, por exemplo, para despolitizar, despolarizar e despolitizar as Forças Armadas e as Polícias. Então, vamos virar a página. Chega, aceitem e vamos reconstruir esse país. Eu continuo com a senhora, deputada, agora para a terceira pergunta. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação na qual defende que a Corte rejeite o pedido de adoção de medidas feitas pelo Ministério, ou feito pelo Ministério Público de Mato Grosso, sobre a possibilidade de novos bloqueios de estradas no Estado. No pedido, o procurador-geral da Justiça do Estado, José Antônio Borges Pereira, pediu a identificação dos 177 veículos que participaram dos eventos, além da apreensão de todos os bens móveis, de logística, apoio e consumo que estiverem em poder dos manifestantes. A PGR afirmou que existe ilegitimidade dos Ministérios Públicos Estaduais e que não cabe a terceiro interessado formular pedidos que não sejam próprios de órgãos com legitimidade ativa para instaurar ações de controle. Deputada Thalíria, sua avaliação. Mais uma vez, é reforçar que, embora o direito à manifestação seja um direito constitucional, eu o defendo, eu sou uma militante, antes de ser deputada, acredito que o povo, a sociedade civil, tem o direito de se organizar para lutar por melhorias da sua vida, por acesso à terra, por acesso à moradia, por direito à saúde. Essas são lutas para ampliação de direitos. Agora, isso não pode ser justificativa à liberdade de expressão para atos golpistas. Uma minoria hoje no Brasil, uma minoria insignificante, me perdoem, que é associada muitas vezes a grupos neonazistas, hoje há 530 grupos neonazistas organizados no Brasil, têm que ser desmantelados pelo Estado brasileiro, quer parar a estrada, quer ficar na porta de quartel para impedir o Brasil de ser reconstruído, para impedir o resultado nas urnas que hoje se consolida de se tornar viável a melhora da vida do povo. Então, assim, gente, eu acho que a gente tem que localizar essas manifestações no lugar delas. São pequenas, insignificantes, por uma minoria raivosa e antidemocrática. Elas são no conteúdo graves e, por isso, aqueles que financiam, que participam, têm que ser responsabilizados, porque elas não estão dentro das fronteiras democráticas. Mas a pauta do Brasil agora, repito, é reconstruir um Brasil que está sob escombros. A gente tem um povo com fome, um povo desempregado, escolas e universidades públicas com possibilidade de fechar, ataque a ensino, pesquisa e extensão. Vivemos um ciclo de mais de 700 mil mortos diante de um governo que negou vacina. Então, nossa tarefa agora e a pauta do Brasil é a reconstrução da nossa democracia, das nossas liberdades democráticas, de comida na mesa do povo brasileiro. Sim, vou repetir a pergunta, então, deputado Coronel Zucco. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação na qual defende que a Corte rejeite o pedido de adoção de medidas feito pelo Ministério Público de Mato Grosso sobre a possibilidade de novos bloqueios de estradas no Estado. No pedido, o procurador-geral de Justiça do Estado, José Antônio Borges Pereira, pediu a identificação dos 177 veículos que participaram dos eventos, além da apreensão de todos os bens móveis de logística, apoio e consumo que estiverem em poder dos manifestantes. A PGR afirmou que existe ilegitimidade dos Ministérios Públicos Estaduais e que não cabe a terceiro interessado formular pedidos que não sejam próprios de órgãos com legitimidade ativa para instaurar ações de controle. Deputado Zucco, sua avaliação. Luciana, eu gostaria, antes de mais nada, contrapor a deputada. Na verdade, são questões de valores, né? Na época do MST, quando bloqueava rodovias, pelo jeito a deputada é favorável à luta pela terra, pelo MST. A deputada chamou de insignificante, neonazista, vamos lá, todos aqueles que estão manifestando democraticamente gravem a fala da deputada. Neonazismo, ela fez uma analogia ao neonazismo, falou que são manifestações insignificantes, só que ela prega pelo desarmamento de quem? Do cidadão de bem ou do pessoal das facções criminosas? Esses aí podem continuar com os fuzis, com as armas de calibre restrito, ali não tem problema. Quer dizer que nós vamos atrás do armamento daquele que fez teste psicológico, que frequenta o clube de tiro, seu colecionador, caçador e atirador. Este cidadão que fez com que os menores índices de violência nunca vistos na história, menores taxas de homicídio, nunca vistos na história neste governo, mas vamos falar em desarmar quem? Quem, deputado, que a gente vai desarmar? Será que vai ser aqueles que estão lá no Comando Vermelho, no PCC? Será que eles vão ser desarmados? Sob os bloqueios que a Luciana comentou, é importante salientar que eu sou totalmente contra qualquer tipo de bloqueio, não podemos deixar o direito de ir e vir cerceados. Sou a favor de manifestações ordeiras democráticas, sou contra as drogas, sou contra a maconha, porque a maconha não tem o óleo de canabrilhão, não é a maconha, não é o baseadinho que vai ajudar alguém. Então, nós temos que falar de princípios e valores, e os meus, com certeza, estão alicerçados neste governo que está vigente. Deputado, eu continuo com o senhor, vou agora dar um minuto para as suas considerações finais, é uma fala padrão minha, peço que seja propositivo, não faça ataques à colega, para a gente tentar estabelecer o diálogo, é isso que a gente quer mesmo nesse momento. Obrigada, deputado. Um minuto para o senhor. Muito obrigado, Luciana, quero agradecer também o debate com a deputada, vou ser colega de parlamento, tenho um grande respeito a todos os parlamentares, a todos aqueles brasileiros que querem de forma ordem e democrática se posicionar, também sonho por um Brasil vigente, pujante, não tenho dúvida que gostaria muito que continuasse a ter ministérios técnicos, como o ministro Tarcísio, Paulo Guedes, Tereza Cristina, que nós possamos continuar com as privatizações, com os investimentos na infraestrutura, com os recordes nas safras agrícolas, que a gente possa realmente ter um Brasil unido, um Brasil pujante, um Brasil que tenha dado exemplo e deu exemplo na economia, inclusive na saúde, porque a narrativa sempre do contra, falando que não teve aqui as vacinas e desde a primeira oportunidade tivemos. Então eu torço para um Brasil melhor e sim, espero que nós tenhamos aí um fim de ano muito promissor. A deputada também lhe dou um minuto, vou repetir aqui o meu pedido, padrão, peço que seja propositiva, sem ataques pessoais, para que a gente continue sempre dialogando aqui na CNN. Agradeço, Luciana, a todos que nos assistiram. Infelizmente o deputado diz que é contra bloqueios antidemocráticos, mas foi apontado pela Polícia Civil, brigadas militares do seu Estado, como alguém que está por trás dos atos golpistas. Mas a agenda do Brasil, como eu disse, é outra. O povo escolheu Luiz Nassos, da Silva, nosso presidente, hoje ele será diplomado, em breve será empossado e a gente vai ter a possibilidade de reconstruir o Brasil. A gente está falando de um Bolsa Família de R$ 600, com R$ 150 para crianças da primeira infância de adicional. A gente está falando de aumento real de salário mínimo, finalmente. A gente está falando de revogar a flexibilização do uso de armas e munições. Infelizmente, são mais de um milhão de armas nas mãos dos CACs. Não sei se o senhor tem noção disso e leu as notícias, deputado. Essas armas foram recentemente desviadas para as mãos de facções criminosas. Vamos reconstruir o Brasil. As liberdades democráticas estão retornando e o povo vai voltar a comer, a ser feliz. Sim, deputada. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez aos dois. Eu espero que vocês voltem aqui para um outro momento para a gente conversar ainda mais, claro, fazer esse debate. Conversamos aqui com a deputada federal reeleita pelo pessoal do Rio de Janeiro, Talíria Petrone, e o deputado eleito, tenente-coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Agradeço mais uma vez a presença dos dois.